Elivaldo Barbosa, Major Paulo Roberto, vereador de Terezina, sem partido, foi expulso do Solidariedade. Diz que vai apelar, vai buscar instâncias superiores, mas já tem partido aqui interessado no passe. E olha só que partido é, PSDB. Os tucanos? Eu só acreditei porque eu conversei com o vereador Edson Mello e ele confirmou o convite. Presidente do Diretório Municipal. Exatamente. E com aval sabe de quem? Não. Do prefeito Firmino Filho. Sério? Elivaldo Barbosa, vamos ver. O Major Paulo Roberto é um vereador que foi sempre aliado à base do prefeito Firmino nesses últimos anos. E de repente houve um certo desentendimento, ele ficou na oposição, mas ele agora está analisando a possibilidade de voltar. E a gente está de braços abertos, até porque o PSDB, nós não estamos estipulando cota, nem vetando ninguém. Nós estamos tentando formar uma chapa competitiva com o objetivo de fazer no mínimo seis vereadores eleitos na eleição de 2020. Elevaldo, vamos explicar primeiro por que não há limite em relação à cota. É porque muita gente está imaginando que o Major Paulo Roberto pode atrapalhar os planos das siglas. É, porque por causa da sua densidade eleitoral, a expectativa de votação é razoável. E aí tira alguém... Chances de quem tem uma expectativa menor, que tem uma densidade eleitoral menor. Tá, isso dentro dos partidos está tendo esse tipo de disputa interna por votos. Por isso que ele falou aí que não vai barrar por teto. Agora, me chamou e fiquei surpreso com o fato do prefeito Firmino Filho estar, né? Vamos lembrar que o prefeito Firmino Filho e o Major Paulo Roberto tiveram um problema sério agora recente com a eleição antecipada na Câmara de Vereadores. É, correto. Mas nenhum problema que não possa ser resolvido. O Major Paulo Roberto não foi à Câmara Municipal hoje por compromisso fora da casa, mas amanhã ele vai para o plenário e nós vamos inclusive gravar, tentar gravar com ele sobre o que ele pensa desse convite, dessa aproximação ou reaproximação com o PSDB e até mesmo com a Prefeitura de Teresina. Mas isso aí aconteceu nesse mesmo processo. Quem não lembra aí das confusões envolvendo o vereador Luiz André? O vereador Luiz André também não acompanhou o prefeito na eleição que resultou na recondução de Joao Valencar na presidência da casa, né? Ele perdeu até o padrinho de casamento, você lembra? Lembro. E hoje não está lá integrado ao prefeito Firmino Filho, sem problema nenhum? Sim. Está na base do prefeito Firmino Filho? Então é como o vereador Major Paulo Roberto me disse, olha, eu não saí da base, eu fui retirado. Se eu fui retirado, eu posso ser reconduzido. Aí, nada que é política e o diálogo não resolvam. É verdade, Erivaldo.